Vamos lá para mais uma resenha no canal, alô alô nação rubro-negra. Esta é a primeira entrevista de Jorge Sampaoli como novo técnico do Flamengo, após a vitória do Mengão sobre o Coritiba na estreia do Brasileirão 2023. Saiba agora e veja agora o que disse Sampaoli após a vitória do Mengão, sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, para não perder nada por aqui, então vamos lá. Abre aspas, estou muito feliz com a estreia e a vitória do Flamengo hoje, foi um jogo difícil mas a equipe sobre se impor e conquistar os 3 pontos, ainda assim é preciso destacar que precisamos melhorar, em muitos aspectos, a temporada é longa precisamos estar preparados para enfrentar os desafios que virão em relação ao time, temos um elenco muito forte e equilibrado, com jogadores de muita qualidade, Marinho é um jogador que terá um papel importante na minha equipe, com sua habilidade e capacidade e finalização, quanto ao Gabigol ele é um grande jogador, e tem sido importante para a equipe, mas precisamos avaliar o momento, e o que é o melhor para o Flamengo em cada jogo, ninguém tem a titularidade garantida não, todos os jogadores são importantes e terão oportunidades. Ao longo da temporada, nosso objetivo é brigar por títulos, essa é a grandeza e ninguém é maior que isso, com o trabalho duro e dedicação, acredito que podemos chegar longe e conquistar grandes coisas. Estou muito motivado e animado com esse desafio, espero corresponder às expectativas da torcida e do clube, finalizou Jorge Sampaoli novo técnico do Flamengo, e aí meus rubro-negros, deixem para mim seus comentários, o que você achou sobre a fala do Sampaoli e da vitória do Mengão, gostaram? Deixe também aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. E aí